Novo modo vai estar vindo pra dentro do Fortnite? Uma bomba foi descoberta nos arquivos do jogo e a esquina do J Balvin pode estar vindo de graça pra sua conta. Quer saber sobre isso e muito mais? Se inscreve no canal e utilize o código para jogos que isso ajuda muito o canal. Agora vamos logo pro laboratório de batalha. Eu já tô aqui em complexo da colheita pra tá falando mais pra você sobre o modo La Fiesta. É um modo novo que vai estar entrando pra dentro do jogo. É um modo que tem total ligação com o J Balvin. Lembrando que o J Balvin vai estar entrando dentro do seu Fortnite daqui a alguns dias. Mas é lógico que já já eu vou falar sobre ele e como você vai conseguir pegar ele de graça dentro do seu Fortnite. Como você pode perceber na tela, esse modo vai funcionar da seguinte forma, eu imagino, tá? Ele não foi vazado totalmente como é que ele vai funcionar. Só foi vazado aqui uma print, né? Do próprio mapa do modo. Você pode perceber que o mapa do modo é bem colorido. Parece que vão ser vários minigames. Você vai ter que passar por eles e o primeiro que passar vai estar ganhando aí alguma premiação ou será que vão ser enrodadas? Aparentemente vão ser enrodadas, velho. Vão ser em três rodadas. As pessoas vão ter que chegar no final da corrida três vezes. E o que conseguir maior pontuação ou maior número de vezes vai estar ganhando o novo modo. E como vocês podem perceber, é um vazamento oficial do Fortnite. Ou seja, vai estar vindo para o jogo sim. E tem o J Balvin na capa. E se tem o J Balvin, tem alguma coisa a ver com ele. Então esse modo tem total ligação com o J Balvin. Sem falar que dá para perceber bastante. E tem meio que a temática dele, né, mano? Porque como vocês podem perceber, o J Balvin tem uma temática meio colorida. E até o chão do próprio modo é meio colorido. Mas se você parar para poder perceber um pouquinho mais, esse modo aí é esquisito. Ele só tem a pista. Não tem mais nada. Cara, onde será que esse modo se passa? Porque não tem absolutamente mais nada em volta dele. Muito estranho, muito estranho. Mas agora vamos dar uma parada de falar sobre o novo modo. E vamos estar falando sobre uma outra coisa. Vamos estar falando agora sobre a skin Galaxy que recebeu um novo teaser da própria empresa que está patrocinando. E para poder falar isso para você, eu trouxe o Telpho aqui para poder falar comigo. E aí, Tel, como é que você está, velho? E aí, meu parceiro, mano? Tudo bom com você, meu mano? Ah, eu estou ótimo, velho. E aí, Tel, o que você sabe sobre a nova skin da Galaxy dentro do Fortnite? Bom, basicamente, você tinha que vir aqui embaixo, né? Para você falar comigo pessoalmente, né? Calma, você está embaixo? Estou, mano. Calma, estou indo aí, Tel. O que foi, cara? Cara, cadê você? Estou aqui embaixo já. Eu também. Ah, estou trolando. Estou voando feno mesmo. Não estava não, cara. Qual você aqui? E aí, Tel? A skin nova da Galaxy vai estar vindo para o jogo. Você chegou a ver o novo teaser? Cara, eu vi sim. Inclusive, foi a própria Samsung que tweetou sobre isso. Bom, basicamente, ele tweetou ali uma galáxia. E até então, para isso, a gente não sabe como é que vai funcionar essa parceria, né? Porque, normalmente, as parcerias, quando acontecem com alguma empresa de telefone ou alguma coisa assim do tipo, acontecem, por exemplo, lá você vai comprar o telefone X e, juntamente com o telefone, você vai ganhar uma skin. Assim como aconteceu com a primeira skin da Galaxy, onde você tinha que comprar, se não me engano, era o Note 9. Alguma coisa assim do tipo para você ganhar a skin da Galaxy. Agora, provavelmente, você vai ter que comprar algum aparelho novo na Samsung que eles vão lançar para você estar obtendo essa nova skin da Galaxy. A gente ainda não sabe qual que é esse aparelho, mas eu acredito que deve ser algum flip, algum, sei lá, flip novo da Samsung. Como você pode estar dando uma olhada na tela, em um teaser que foi lançado pela própria Samsung, ou seja, é oficial, vai estar acontecendo exatamente isso. É algo relacionado à galáxia, como a gente previu aqui no canal. E para você que não sabe, eu trago novidades sobre a Fortnite todos os dias aqui no canal. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve no canal. Como você pode perceber, é um teaser totalmente relacionado à galáxia, e provavelmente vai ser isso que o Theo falou. Vai ter um novo celular que eles vão estar dando um pacote de desconto, ou um pacote no próprio Fortnite, com essa skin. E quem compra o celular vai ter acesso a esse pacote. Mas, Theo, eu acho que dessa vez é diferente, Theo. Sabe por quê? Por quê? Cara, é porque eu acho que eles já fizeram muito isso. Então, eu acho que dessa vez, eles podem tratar de dar uma mudada e fazer um novo com o celular, mas sim com algum outro produto. Olha, eu não sei, mas isso aí só tem o tempo de tirar para a gente. Lembrando que essa skin já está muito perto de vir para dentro do jogo, como o J Balvin. O J Balvin também está muito perto. É aquela parada, né, Aparece? O J Balvin, na verdade, ele vai chegar na loja de itens no dia 26. E é aquela parada, se você quiser ganhar ele de graça, tem como você ganhar também a partir de amanhã. Exatamente, Theo. Mas agora vamos parar de falar sobre esses dois assuntos. E vamos falar sobre uma bomba que tem aqui em Complexo da Colheita. E eu, hein? Nem soltei pum. Cara, é outra bomba, velho. Ah, tá. Bom, você pode perceber, a gente está aqui embaixo de Complexo da Colheita. E sim, aqui embaixo estão fabricando uma bomba para poder acabar com a nave mãe. Ô, Theo, eu admito que, sob exceção de toda a bomba, eu não cheguei a ver muito, mas eu estou ligado que você é o sinistro dessas coisas aí, Theo. O que você sabe? É ela aí, ó. Calma, ela está aqui já? Ah, ela é lá, filho. Calma, ela está aqui? Ela está dentro aqui, ó, dentro desse compartimento. Caraca, velho. Eu não sei se você está ligado, Aparece, mas vazou um vídeo onde basicamente mostra essa bomba aqui por dentro. Inclusive, esse local aqui abrindo e mostrando a bomba como é que ela é por dentro, tá ligado? Eu vou estar te enviando esse vídeo aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Ah, mandei. Ah, tá aqui. Dá só uma olhada como é que está o vídeo. Então, para isso, basicamente a bomba é exatamente isso aqui que está aparecendo nessas televisões. Eu não sei se você vai conseguir ver, que é um pouquinho difícil para ver, tá ligado? Mas é basicamente essa bomba aqui e é onde basicamente a nave alienígena vai estar abduzindo. Eles provavelmente vão estar levando essa bomba aqui lá para cima por esse elevador aqui. E a nave alienígena vai estar abduzindo sem querer aí essa bomba. E a partir daí, no caso, a Doutor Sloane vai acionar essa bomba e está explodindo a nave alienígena gigante, né? Assim, causando aquela catástrofe enorme para a temporada 8, capítulo 2. Exatamente, Bastão. Mas caso você não tenha conseguido olhar a bomba direitinho aqui nas próprias fotos dela, eu vou estar deixando aqui duas imagens na tela para você poder ver exatamente do que a gente está falando. E, Theo, sabe esse negócio da Doutor explodir a bomba na própria nave mãe e causar uma catástrofe inteira dentro do mapa? O que que tem? Cara, eu acho que a nave mãe tem tecnologia suficiente para poder meio que desviar dessa catástrofe ou meio que não abduzir essa bomba. Eu acho que eles vão conseguir fazer uma maneira de não abduzir essa bomba e fazer com que a bomba exploda exatamente bem aqui, aqui em Complexo da Colheita, velho. Isso faria até um tanto quanto sentido, sendo que é aquela parada, mano. Eu acredito que eles não vão saber dessa informação, tá ligado? E é por isso que talvez eles vão estar com a guarda baixa e é por isso que talvez eles vão perder essa guerra agora para a Ordem Imaginada. O porquê que eu acho disso? Bom, não sei se você lembra, mas dentro dos arquivos do jogo já foi encontrado aí três novos pontos de interesse para a temporada 8. E um nome desses pontos de interesse é o local da queda ou alguma coisa assim do tipo. O local da catástrofe, alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Então eu acredito que sim, seria um local que talvez seja atingido por uma parte da nave alienígena ou alguma coisa assim do gênero. Exatamente. Vou te falar que isso faz bastante sentido, mas agora vamos estar parando de falar sobre a bomba do Fortnite, que isso aqui é só uma teoria, a gente não tem total confirmação de que isso vai realmente acontecer. E vamos agora falar sobre como você pode conseguir a skin do J Balvin totalmente de graça. Vem comigo! Basicamente você vem aqui no seu nome do Fortnite e vai em competir. E você vai estar tendo acesso ao campeonato do J Balvin, que vai acontecer exatamente amanhã. Exatamente amanhã você vai conseguir estar pegando a skin do J Balvin totalmente de graça dentro do seu Fortnite. Porém a única coisa que você tem que fazer é vir aqui em detalhes do evento e vir em prêmios e recompensas. Você vai estar vendo aqui que depois do Top View você vai conseguir um item desconhecido. Na verdade três itens desconhecidos. Cara, para mim isso não é nada mais nada menos do que ou os três estilos do próprio J Balvin, ou uma picareta, um estilo e um gesto. Mas isso aí só o tempo dirá para a gente, até porque esse campeonato está muito perto de começar, está muito perto de você estar conseguindo a sua própria skin do J Balvin. E cara, vamos ser sério aqui, Top View não é uma colocação difícil para você poder tentar, então você pode sim conseguir o J Balvin dentro do seu Fortnite. Lembrando que caso você não consiga o Top View, ele vai estar vindo para a loja alguns dias depois. Se eu não me engano é logo no dia 26, então você vai estar podendo comprar ele utilizando o código para a Exox. Não se esqueça que isso ajuda muito o canal. E olha aqui no mais era isso que eu queria falar para você. Não se esquece de se inscrever no canal, utilizar o código para a Exox na loja de itens que isso ajuda demais. Agora valeu e tchau!